Salve pessoal, pessoal hoje eu vou mostrar aqui pra vocês aqui uma roça de mandioca branca pessoal Essa mandioca branca é um dos melhores alimentos pra dar gado Pra vaca parida, vaca dar leite, pra engordar É um dos melhores alimentos que a gente dá aqui, o gado aqui, viu pessoal Pessoal se inscreve no canal aí pra dar aquela força, beleza? Então pessoal, ó Aqui é a mandioca branca, aqui é uma roça de mandioca branca, ó Nós nem começou a mexer nela ainda Ó, pra vocês que não conhecem, ó Aqui é a mandioca branca Ó o tanto de mandioca branca que tem Essa roça aqui dá perto de duas tarefas Essa mandioca branca aqui, pessoal, ela já tá com um ano e meio Tá no ideal pra arrancar, passando de um ano e meio, né? Nós estamos no mês 8 Ela tá passando de... Já passou de um ano e meio Aí pessoal, tanto de mandioca Que é a mandioca branca Aqui a gente aproveita tudo A batata Esse talo dela também, hein? Aqui a gente chama aqui de manaíba A gente moe, dá o gado Aproveita tudo E ela é boa, pessoal, que... Na hora que você arrancar, você já pode dar o gado já Você pinica com facão E já pode dar o gado Que não tem problema nenhum, viu? E o gado gosta muito de comer ela Depois de aprender, pronto E faz engordar, viu, pessoal? Essa mandioca branca pra gado Faz a engordar Ó, pessoal, e essa mandioca ali Essa outra roça ali, ó É de... É da agora desse ano já Nós plantou em janeiro Ó o tamanho que ela já tá, pessoal Ó Deixa eu mostrar aqui Ó o tamanho Ó o tamanho que ela já tá, ó Tá vendo? Pra cá ficou mais Mais falhado um pouco Mas lá pra cima Ela tá melhor Ó Dá um zoom aqui pra vocês verem, ó Como ela já tá grande Essa mandioca Aqui a gente planta só Mandioca branca, pessoal Que é próprio pra dar o gado Mandioca pra fazer farinha A gente não planta, não Ó E aqui Essa daqui já tá no ponto de Deixa eu mostrar aqui pra vocês Já tá no ponto de arrancar, pessoal Ó Já tá No jeito de arrancar já Já tá no tamanho ideal Já tá no tempo ideal já Se você deixar ela pra dois anos Não é muito bom Por quê? Porque ela pulpa muito a batata Tem muita batata que pulpa com dois anos Então O ideal é pra você arrancar ela com um ano e meio E nós vamos já começar a arrancar ela, pessoal Vamos arrancando os poucos Não pode arrancar toda de uma vez e guardar Não Você vai arrancando os poucos E vai dando Arrancando e dando o gado É muito bom Muito bom mesmo Pra gado Se quiser botar gado na engorda É só plantar mandioca branca Pra vaca dar leite Mandioca branca, pessoal E é isso aí Pessoal se inscreve no canal aí pra me dar aquela força, beleza? E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau